Música Cadê a galera do Pará? O GPM Turismo! Você é por dentro do mundo! Olá gente, eu Leandro Barbosa e a nossa equipe da UGPM Turismo Estamos aqui no interior do Pará, em Bragança, gente Trazendo uma novidade para vocês em breve Mas quem vai dizer para você é o Levi Freire Olá gente, tudo bem? É isso aí, o Leandro jogou essa missão para mim É a missão que a gente tem, sabe de quê? De convidar você para vir aqui para o estado do Pará Para a cidade de Bragança, gente Nós estamos aqui no mirante de São Benedito, Santo Preto Com as famosas festividades aqui de São Benedito Que acontece no mês de dezembro Mas nós estamos convidando você para um roteiro especialíssimo Para você conhecer, não somente aqui, a Pérola do Caeté Mas conhecer também as praias e as várias atrações Que nós temos aqui ao redor da cidade de Bragança Dentre eles, gente, nós temos a famosa Praia de Ajuruteu Então, ficou interessado? Assiste o nosso vídeo aí Verifica nas nossas redes sociais Curte, compartilha Um pouco mais do Brasil, do Pará e do mundo E de Bragança Então, vem com a gente! O GPM Tours! Você é por dentro do mundo! Tchau, tchau! 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 Obrigado.